A Mouawad, One Thousand One Nights Diamond Purse, é uma peça notável e única no mundo da moda e do luxo. Criada pela renomada joalheria Mouawad, essa bolsa é uma obra-prima de alta joalheria, ostentando um design incrível e um valor exorbitante. Design exclusivo, a bolsa é projetada para se assemelhar a um tesouro, inspirado no famoso conto árabe As Mil e Uma Noites. Ela possui um formato retangular com detalhes intricados, que incluem arabescos e padrões ornamentados, todos meticulosamente trabalhados em ouro. Materiais preciosos O que torna essa bolsa verdadeiramente única são os materiais preciosos utilizados em sua fabricação. Ela é feita de ouro 18 quilates, e o couro utilizado é tingido em ouro para adicionar um toque de brilho. No entanto, o destaque mais deslumbrante da bolsa são os diamantes e outras gemas preciosas que a adornam. Diamantes e gemas A Mouawad 1001 Nights Diamond Purse é incrustada com 4.517 diamantes em tamanhos e cortes diferentes, incluindo diamantes amarelos, rosas e incolores. Além disso, há também outras gemas, como safiras e esmeraldas, que adicionam ainda mais elegância e cor à peça. Preço exorbitante Como mencionado anteriormente, a bolsa foi oferecida pela primeira vez em 2010 por um preço original de US$ 3.8 milhões. No entanto, devido à sua exclusividade, materiais preciosos e quantidade abundante de diamantes e gemas, o valor pode ter aumentado significativamente ao longo dos anos. Status de obra de arte A Mouawad 1001 Nights Diamond Purse não é apenas uma bolsa, mas também uma obra de arte e um símbolo de opulência e extravagância. Ela atrai a atenção de colecionadores e amantes de alta joalheria em todo o mundo. Sendo uma peça única, a Mouawad 1001 Nights Diamond Purse pode ser considerada uma joia rara e exclusiva no mercado de luxo. Sua disponibilidade na Christie's Private Sale Team, em Londres, torna-a ainda mais cobiçada por aqueles que buscam adquirir verdadeiras obras-primas da alta joalheria. A Mouawad 1001 Nights Diamond Purse